O caminhoneiro Luciano Dalmácio estava no Maranhão quando ocorreu o acidente. Ele mora em Piúma, litoral do sul do Espírito Santo, e fala sobre o poder da fé. Ele descreve a situação que viveu na quarta-feira, dia 17, quando o seu caminhão pegou fogo como um grande milagre. E tudo foi registrado em vídeo e as imagens viralizaram nas redes sociais. O caminhoneiro tem 45 anos e é capixaba, morador de Piúma, no litoral sul do Espírito Santo. Ele estava em viagem para descarregar pneus no estado maranhense. Quando passava entre os municípios de Caxias e Codó, percebeu que estava subindo uma fumaça da parte de baixo do motor do caminhão. Na hora, eu parei e pulei. Depois voltei apenas para pegar minha carteira e celular. Relembra ele. Luciano contou ainda que na hora só pensou em começar a orar, para que uma chuva viesse e apagasse o fogo. Eu acredito em um Deus vivo que olha por nós. Na hora, eu só pensei em colocar minha fé em ação e pedir chuva. Para a surpresa de todos, o local começou a chover, logo após a oração. A temperatura estava marcando 40 graus Celsius e muita gente ficou comovida, porque disseram que lá fazia muito tempo que não chovia. O caminhoneiro recebeu a ajuda dos moradores da região e agora já retornou para a sua cidade natal. O caminhão é do ano de 2010, revisado e tem seguro, que irá cobrir todas as despesas. Sobre esse relato, esse relato de fé é muito parecido com uma passagem na Bíblia. Quando o profeta Elias orou pedindo chuva, que está em Tiago 5, versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E ele orou outra vez. E o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Ou seja, para Deus não existe impossível. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Basta só a gente colocar a nossa fé nele, clamar, porque ele está pronto para fazer qualquer milagre. Como aqueles que são céticos e duvidam do poder de Deus, não podem negar que esse foi um grande milagre. Nem mesmo os meteorologistas poderiam prever que iria chover em um local de seca do Nordeste, onde estava medindo 40 graus Celsius, e onde o céu estava completamente limpo. Só Deus pode fazer esse tipo de milagre. Se você gostou, compartilhe para que outras pessoas também sejam impactadas pelo poder de Deus. e agradeceram o excesso bronco. E aí e aí e aí e Obrigado.